É a alma mais árvore E aí a gente tem que lembrar de O solo é a maior caixa dada O solo é a maior caixa dada Porque não tem fio de avião E fio Você não perde pela evaporação Você não perde, você precisa fazer uma construção Você precisa alterar Um espaço físico Para ter ações Ou seja O solo vai ser sempre o meu melhor E aí Eu também tenho que cuidar da água Depois do curso Lembra aqueles patinhos Portinhos, no terreno O seuzinho vai continuar A palavra é um solto Exatamente A palavra é um solto Serão o que? Esgoto Serão o esgoto Cuidar da água O que? Quando eu ojo Eu tenho que cuidar da paisagem Tem pessoas que eu tenho que cuidar da paisagem Para arrepiar a água E para cuidar da água Eu tenho que pensar que aí Com esgoto também é água Então ele faz parte do ciclo Tá? E assim vai levar a parte do dia Oi Eu tenho duas perguntas A primeira É diferente Eu fiquei um pouco na dúvida De quando que a gente vai usar A curva de livro E quando que a gente vai utilizar A curva das minhas práticas E a segunda pergunta É Por exemplo, pensando no ambiente urbano A gente pode fazer Por exemplo Ou isso vai depender de casa prefeitura A gente vai procurar a alimentação Não sei se Se eu posso colocar por exemplo Proceder no banco Patético, por exemplo Pode Você tem que pensar Tem que pensar no município Você tem Alguns tipos de legislação Que te impeça No sentido de tipo Ó Tem que diferenciar Geralmente tem Municípios grandes sim Toda a casa abrigada Tem duas fossas Uma totalmente vedada De fermentação E a segunda Já podia ser Drenada Se tivesse também fechar Ela podia ir para a rua Depois dessas duas fossas Era obrigado por lei Se não eles vinham E empatavam a obra Em Camaçaria agora Eles começaram a cobrar Taxa de saneamento Mesmo que você trate sua água Eles vão cobrar Oitenta por cento do valor Que você recebeu de água Oitenta por cento do tratamento De esgoto Quer ter esse tratamento Ou não A pessoa já está cobrando De todo mundo Aqui tem um plano Principal de saneamento básico Que ele não contende Lá as tecnologias Que vão ser Com o valor Descobrimento Qual o valor Que vai dar no ar Tá Não Assim ó Assim Normalmente Em municípios Que tem rede de coleta de esgoto Que tem rede Que daí eles começam a cobrar Essa taxa de esgoto também Além da taxa de água Município que tem rede de coleta de esgoto Quer dizer Tem estação de tratamento de esgoto Eles É normal Eles proibirem Você ter sistema de tratamento individual Diz assim Tem que ligar tudo na rede Essa é uma regra comum Então Olha só Mas peraí Tem uma questão aí Às vezes você tem arrecho Para fazer tratamento No modo geral A boa parte Não dá Você tem uma ideia Só 60% do município Que tem cobertura de esgoto Não vai chegar na área rural também Não vai chegar na área rural também Não vai chegar na área rural também Não vai chegar na área rural Não vai chegar na área rural Eu estou falando que esse sistema Foi em visão Claro O que que acontece Você pode licenciar, por exemplo A sua caca fossa Você tem um sistema de licenciamento Ambiental Mas você está no município Você está O que esse sistema permite E o que ele permite Por exemplo Vou pegar do Rio de Janeiro Na memória Toda a posição é um domínio Porque a gente está descontinho Com a concessionária O fato de que não tem uma rede Eu estou com a minha rua Eu estou com a minha rua O Magro está com a cidade alta Com a minha rua Eu só tenho uma rede de plenagem Tudo vai colher E no meu condomínio A gente tem esse sistema de esforça a filtro Que joga a maternagem Só que para fazer esse sistema de esforça a filtro Ele tem que ser licenciado Eu tenho que ter uma licença prévia Que é Eu posso ter esse tipo de atividade que eu compre? Pode, ok Porque a gente está no privou Aí depois eu tenho a licença de instalação Que é quando eu pego E a partir do projeto Da construção do projeto Eu verifico se os requisitos básicos Na cidade de Nova York Então, no caso lá na região da Inéia Foram atendidos Ok Então, recebem licença de instalação E por último tem licença de operação Que é o que? É o único analítico Que é um destino desse influente Em que eu vou A partir de análises laboratoriais Mostrar para o órgão de controle ambiental Que o meu sistema está funcionando adequadamente E no tapo do indivíduo Entendeu? Então, olha bem Eu tenho três concessionários Na minha galera Três concessionários Quatro concessionários Quatro concessionários Quatro concessionários Tem três concessionários Que inventem árvore E me manda a fazer junto É Tem uma coisa Às vezes No torno diretor Na cidade Pois é Mas é só Quando o diretor Põe o alcançamento básico Por mais que você Põe o alcançamento básico Põe o alcançamento básico Cara Tem só documento Para alcançamento Para alcançamento Mas aí Você cita Às vezes Pode 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 E aí Você tem que olhar O que a legislação permite É O que a legislação permite Ok O que a legislação não ocorre Também é o tempo É Acho que a gente também É esse É esse Tá Dentro da loja E pode dar menos A gente tem consciência de saber O que nós fazemos de forma coerente É Isso é língua municipal Isso é língua municipal Não posso falar de todos os princípios No rio de aventuras Eu dou o exemplo do meu caso Que era um barco Que ela realmente teria Toda estrutura E não fica Toda estrutura Entendeu Entendeu Na Bahia Com a Embaça É É Não É 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 80% do que você paga é a conta de água, você paga a taxa de esgoto, e alguns tivessem que... A verdade acontece. Olha só, o que você está falando, a parida não é 80%. De cada 100 litros de água que você consome na sua água, considera-se que 80 litros foram gerados de esgoto. Então, você vai pagar, supon, se você recebeu 100 litros, a tua tarifa é, sei lá, 10 reais por metro muro. Você vai pagar 18 reais. 10 reais, mais de 8, relativo. De um modo geral, a pessoa nem fazia. É 10 reais, então, cobrar 20, 80%, ficar sem a molinha, a gente desbonda, entendeu? E, na verdade, tem uma grana, uma posicionária que foi dobrada. Só perguntando, acho que essa é a questão do Ruben, né? O Ruben falou, tem essa questão de interávão de posicionária, e que a volgatéria foi dobrada. E, hoje, a partir do momento em que tem um marco diferencial, um novo marco diferencial do saneamento, a gente possibilitou a participação, no futuro da venda de água, do descansamento de esgoto, tem um impedimento que teve. Para a iniciativa privada, se você expande a renda de esgoto, você tem que pagar para a minha fila. Você vai adaptar para o pessoal algum. Então, posso mostrar aqui para a nossa fila e para a gente fazer uma rejeção, é um pouquinho mais difícil. É um pouco mais difícil. E o negócio está indo para o vídeo ali? Então, vou chegar lá agora. Com o Rádio, eu vou entrar aqui, quando eu vou começar a falar das estatísticas, eu vou falar das detalhadoras de baixo do rádio, que tem o ponto de charme, como flexão da esponja também. Então, vamos lá. Essa técnica é que a gente vai organizar os nossos estúditos para os nossos pares, né? A primeira coisa é observar. A gente tem que sempre que nós, no caso, a observação limpa e apreciosa. A gente não pode pegar e caminhar pelo guerreiro. A gente tem que observar. A gente tem que caminhar, olhar, tentar a gente esquecer aqui, o caminho que ela percorre. Esse caminho aqui é muito mais, olhando para a abacaxi que a gente viu, a gente tem que, quanto mais de equilibridade tem o terreno, melhor a nossa qualidade do funcionamento. Para isso, vai mais rápido na cheira. Então, eu tenho que ter mais o terreno. Eu tenho algum trecho que a nossa qualidade é muito grande, eu tenho um monte de alto no terreno. Então, eu tenho que ter uma área. De preferência, depois da chuva, porque se não tem chuva, eu não tenho que ter mais a chuva. Então, isso é fundamental. Gente, olha só. É lógico que a gente está fazendo tensão, uma perspectiva torta. A mentalização é uma perspectiva torta. A mentalização é uma perspectiva torta. A gente está sempre buscando o melhor. Mas o melhor que a planta vai chegar. A gente vai ter sempre um espaço para melhorar eles. E aí, a gente tem que não consegue caminhar na chuva, que pode ser perigoso, mas a gente consegue observar como a gente observou lá no campo. Onde é que as folhas se juntavam? Na parte mais baixa do terreno. Então, são observações que você tem que fazer quando você vai caminhando. Então, essa observação, ela é longa. Ela não é de um dia para o outro. A gente vai chegar aqui, pô. Aqui é um lugar onde a gente só faz sol. E embora tenha um dia. Entendeu? De noite é pesquinha aqui, de noite é pesquinha aqui. Pode ter período que tenha mais chuva, pode ter período que tenha menos chuva. Então, no mínimo, a nossa observação tem que durar um ciclo inteiro de um ano. Ok? E aí, dentro dessas observações, o que a gente tem que olhar de novo, cara? Que aí vai começar a falar com a Patrícia, não é isso? Priscila, pessoal. Priscila. É. Onde é que as asas foram chuvas? Né? Qual é? Cadê a diferença para as asas? Tio. Se eu tenho uma baixa de atribuidade, a atribuência é o quê? É o pulo, né? É tipo, ele vai ficar na matéria. Né? Se eu tenho uma... Eu acho que é claro. A atribuência é o quê? Tio. Tem uma atrocidade alta aqui. Né? As asas. O rio, as marcas ciliares. O que eu me mostraram aqui é observar tudo. Né? Também a gente pegou aquela maquetezinha. O que a gente observou? Em que tudo que ocorre no final não funciona para onde? A Patrícia, isso que a gente criou. Não foi? Então, nem é o curso de circulação. Então, eu tenho que fazer todas as observações que são muito fáceis de uma maquete. Mas não são tão óbvias. Como a Patrícia estava falando. E no meu terreno? O que é que eu faço? O meu terreno sobe e desce e sobe e desce. E aí? O que é que eu acho do ponto de flexão? Onde é que eu acho? O que é que é a chave? Enfim. E dentro dessa observação a gente tem que fazer e já funciona. Tá? Por exemplo, se isso daqui está ao velho com o carinho na casa e de repente a ventilidade está muito baixa, e teve uma cumulada aqui, eu posso utilizar isto aqui pequeno. para ver esse valor pequeno. Não nos grandes centros de diferença. A ideia é que não tem coisa grande. Primeiro que a gente esquece de fazer. Segundo, você pode tirar a situação. Então, isso aqui é um problema, exemplo, de esse arco, a gente pode deixar aqui o que? A parte da cúmula. Essa arco aqui pode ser utilizada, por exemplo, para ligação do cálculo, para deixar o fomento ficado. A parte da cúmula, a parte da cúmula, a parte da cúmula, a parte da cúmula, você vai dar várias atividades. No tempo, você tem que falar isso, qual princípio? Vinte e cinco. Soluções de pequenas e menos. E também, que é esse aqui, entendeu? E tem um outro princípio também aqui. Valoriza a intensidade. A gente pode trabalhar com os nossos primeiros pontos. Tá? É outra coisa, né? A gente tem que olhar, qual é a intensidade do que a gente tem? Antes daquela cúmula, ela tendeu, teve uma tendência a solear, no solo, a trazer a racha e deixar a imagem. A gente tem que ter tendência à ilusão. Eu preciso proteger a energia do meu nascente. Não é que eu posso melhorar a qualidade física e biológica do espaço. Não é? Não é que eu posso proteger a vida, se reproduz, ao longo do meu território. E os centros só conseguem, por exemplo, se isso aqui é um recrutamento, se isso aqui é um recrutamento, se isso aqui é um recrutamento, se isso aqui é um recrutamento. Entendeu? Eu tenho que observar tudo isso. Vou dar um exemplo agora. Esse que é dado a no... Com a unidade, a Vitor, lá na visão da... Esse é o Senado do Rio, né? Que o pessoal falou assim, isso aqui é um recrutamento, né? O meu dono da propriedade. Eu acho que é. Pode ser um recrutamento. Mas isso aqui é um recrutamento. Ou isso aqui é o outro lado original. Aquele do Rio de Marques de Pimó. Eu acho que é um suporo o lado da ideia, porque eu achava bem para nós a pachada. Quando eu estaria de tudo, ele estava saindo do converso, do mundo. Então, é óbvio que eu estava ali. Eu tinha um ponto de ficção mais em cima. E, provavelmente, eu tinha outra fonte de água mais assim. Até porque era um tal velho que o Nilson fechava. E a gente continuou subindo. Abri uma mata, uma mata, uma mata, até que a gente conseguiu encontrar o peixe de loca. Loca são pedras. Entendeu? A água saindo da pedra, efetivamente. A água de maior qualidade. Então, a gente fechou essa água saindo da pedra. Ela infiltrada no solo. Em algum momento, lá na... da parte conversa, eu tinha um quê? Um outro ponto-chave. E aí, ali, ele desaparecia. Era um fator rica. Desaparecia aquele fator. E aparecia mais embaixo. Era meio alinhoso. E ele aparecia mais embaixo, na frente. Entendeu? Então, você tem que observar tudo isso. Tudo isso tem que ser observado nessa caminhada. E para você ter ideia do que é observado nessa caminhada, é só nesse terreno, para caminhar o paciente, eu trabalhei três dias, tá? E, em média, eu tenho que andar até um ponto de água, em torno de dois quilômetros a três quilômetros. Uma montanha acima. Um pulo, tá? Então, é... Com muito cuidado, com muita observação, conversando com as pessoas, aceitando o procedimento médio, né? E olhando de tudo como um caminho. O outro ponto é... A partir do momento em que eu localizei nascentes, pode ser rebrotamento. Por causa do que, mas eu tenho que mudar essa sentimento. Eu tenho que, efetivamente, proteger a minha nascente. Eu tenho que ser... Eu tenho que garantir que a vegetação consiga se desenvolver aqui. E por quê? Se eu deixar a coisa aberta, né? É... Uma imagem, principalmente, de maior porte, na área rural, no trabalho, quando a equipe de terra, quando eu já tinha tudo, que você vai ter uma menor área de infração. O sistema que prometeu a tua... É... A tua nascente. Então, é fundamental que a gente preserve. Pensar em que a estratégia de reservar, a gente vai ter de proteger, né? O discurso de água, que há água, no peito da pintura. E aí... É, por quê? O sistema que era astro. Ou seja, eu vou lá, você vê que tem uma nascente, tem que ter que meter critérios com ela. Porque que é água. Cabe para ela. A energia, se você for dizendo que está lidando em uma região mais alta, eu posso crescer essa água com gravidade. Tá? E também, só que eu estou fazendo a energia, eu não posso fazer um grande assunto, por exemplo. Porque... É uma questão mais pesada, então, vai devagar, vai olhando, vai vendo como é que a natureza reage e recorre pra gente. Né? A lógica que a gente fala assim, pensa de cima pra baixo. Tá? É uma outra estratégia que a gente tem que aplicar. E essa é fundamental. Por quê? Antes que a água comece a estuar, a água vai se dar em uma rotina. Já vai se dar em uma rotina. Já vai se dar em uma rotina. Já vai se dar em uma rotina. Tá? O que acontece? Lá no alto, ela vai se juntando com outras. E conforme vai vai descendo, ela vai ganhar o quê? Velocidade. Velocidade. Por que ela vai ganhar velocidade? Porque aqui no topo, eu tenho energia de altura. Que a gente chama de energia potencial. E conforme vai descendo, a energia potencial vai se transformando em o quê? Energia de velocidade. E essa energia de velocidade, ela pode assorear. Ela pode fazer arraste. Ela pode fazer uma série de troços que não são favoráveis com a gente. Pode até fazer parte da nossa igreja, do governo da natureza em si. Mas o nosso nome é que a gente ocupa esse espaço, a gente quer atacar esses espaços nas nossas universidades também. Então, é mais fácil a gente começar a trabalhar em cima, que são as universidades sempre menores, do que em baixo. Imagina você pegar toda uma bacia, e ter essa bacia tradicional. Toda uma bacia hidrográfica. É uma obra muito mais pesada do que começar a fazer o quê? Pequenas retenções ao longo caminho, que te permitam que essa água não baixe o suficiente. Concordo com o meu? Então, vamos lá. Ainda tem uma bacia de cima, amassar a água para a água. Aqui, olha, como é que ela pode amassar aqui? A gente tem uma baciação, a circulação, a circulação, a circulação para a descente, se postar uma caixa de água para o uso, para poder, por exemplo, apastecir a casa e se descombiar, e para levar. E também trabalhar com os estudos, conversar com as instituições simples e pequenas, né? Instituições pequenas e pequenas. Trabalhar com as instituições internacionais, com as instituições internacionais, com as instituições internacionais, ou seja, eu não vou fazer grandes intervenções, porque as instituições, somatórias com as instituições, às vezes, é muito mais efetivo do que uma grande intervenção. . A pessoa, eu falei para a nossa, o que eu mostro, as barradinhas, espalhou a própria curva-chave, é o que você está falando, a própria curva-chave, que eu posso fazer, para a instaíção, para a gente espalhar, ou posso usar, com a lógica, de curva-chave, e linha-chave, então, é lado de, ponto infecção, ponto chave, e linha-chave. que é o que você tem, você começa a distribuir a minha água para o mais baixo. Outra coisa, a água, eu posso parar. Qual é uma necessidade que a gente é da água? Porque é circulado, suído. Portanto, eu posso sim margarar o excesso da água que está disponível. Porque a gente não serve para baixo. Entendeu? Tudo isso aqui é uma estratégia que a gente está trabalhando, no sentido de como a gente vai fazer essa água, a gente vai atender as necessidades dela, baseado nas características e nas questões que a gente está trabalhando. Tudo isso aqui é tecnificado. E tudo isso é necessário no serviço civil. Por exemplo, não tem um desperdício, que quando você retém energia no seu amor, você está fazendo o quê? Um desperdício. Certo? E aí, vamos lá. Uma delas faz o ser do que a gente está trabalhando em nossa pele. A gente está trabalhando em nossa pele. Não dá um novo jeito, porque você não quer sair com a estratégia, tá? Não, eu acho que não tem que ficar aqui no mesmo. Não, não tem que ficar aqui no mesmo. Não, não tem que ficar aqui no mesmo. Maneja você desde o recurso, né? Então, por exemplo, quando eu pegar, o que eu fizer? Poder, capila, tudo isso. Não precisa ser resíduo. Não precisa jogar foalho. Eu posso usar tudo. Porque essa temperatura vai em vários fatores, né? Umas duas questões são o quê? São o quê? A matéria orgânica vai fazer o quê? Vai enriquecer o solo. Ó. E a cobertura ambiental vai virar. Isso vai acumular barreira, para que a água não evapore o solo. Ok? Então, é isso aqui. É isso aqui, pessoal. Que faz uma coisa aqui. E, por exemplo, estimule ambientes multifuncionais. Tá? Então, por exemplo, ele vai ter um patrocinador. É. Isso aqui, ó. Uma pequena suja, um patô. Um patô. E ele tem uma parte de limitações. Ele é bonitinho, o coraçãozinho. Tá fazendo mais agência aqui. de um monte de agência aqui. É. 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 Isso aqui é um negócio muito interessante, isso aqui em cima de um gão, é esta análise, exatamente, essas pernas aqui, elas são utilizadas para retirar a uma descente da carne, então, mas quando a gente lava, aí quando eu estou de volta, eu estou de volta de uma para outra, e essa varia-via, a análise que se produziu, ela funciona também com uma base do tempo, então, a gente se cultivar aqui, de forma bem espalhada no território, e, como eu vejo, o vento tem que ficar novamente no mar. Então, essas plantas são protegidas no vento, então, a gente vai fazendo uma camada de ar, vai subir, ele vai bater na lata, depois você vai desligar na lata, mas aqui é a vontade do ar, mas é o crescimento para que as pessoas possam se desenvolver. e, por último, preciso observar, observar se as intenções que a gente fez foram positivas ou foram negativas. Então, a gente tem que observar, a sua dimensão foi positiva ou foi negativa, tá? quando você está trabalhando com uma loja que a gente deu para paisagem. Conseguir ligar uma dona paisagem? Essa água foi suficiente? Essa água fez porque eu tivesse uma palavra de biodiversidade? Conseguiu trazer mais vida do que você renda? Esse é o sim, pensar em olhar. Primeira condição de tudo, tá? E aí, vamos começar a tirar algumas tecnologias agora, de baixo custo, que são as tecnologias sociais, tá? E, bota, é, também temos que, sabe, que nem em baixo custo. E, bota, é, 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 bota, é.